E aí meu mano Felipe Amaral, cada lançamento é um soco na mente Eles andam de navera, eles andam de motão A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão Mas quem diria hein ladrão, quem diria hein ladrão Ela senta de quebradinha aqui pros faveladão Quem diria hein ladrão, quem diria hein ladrão Ela senta de quebradinha aqui pros faveladão Quem diria hein ladrão, quem diria hein ladrão Ela senta de quebradinha aqui pros faveladão Eles andam de navera, eles andam de motão A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão Mas quem diria hein ladrão, quem diria hein ladrão Ela senta de quebradinha aqui pros faveladão Quem diria hein ladrão, quem diria hein ladrão Ela senta de quebradinha aqui pros faveladão Quem diria hein ladrão, quem diria hein ladrão Ela senta de quebradinha aqui pros faveladão